O clima agora, eu diria pra você, que é de pura magia, que eu vou a receber... Tchan, 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 tchan! Dois convidados muito especiais, por favor. Muito bem-vindos! Yeah! Miki e Minnie Mouse com vocês, olha que lindos! Ai, que delícia! Ai, 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 sonho de toda criança. Vem cá, Minnie, que linda que você é! Nossa, que prazer em receber... Ah, então, eu tô, você viu? Eu botei uma orelhinha igual a vocês pra ficar, assim, pelo menos falando bem-vindo, né? Tô muito, muito, muito feliz de receber vocês aqui hoje, né? Nesse dia tão especial, acho que pra todas as crianças do mundo, né? E eu tava com saudades, porque faz, você lembra? Oito anos, vocês lembram? Faz oito anos que a gente se encontrou lá em Orlando, né? Me receberam lá com o maior carinho, foi muita emoção, né? Ai, e como assim, eu diria, não se emocionar, né? Vocês de casa aí, já imaginou as crianças encontrando, assim, ao vivo e a cores com eles, né? Vocês têm, assim, um cantinho muito, muito, muito especial, eu acho que no coração das crianças. E eu não vou deixar de ser criança nunca do mundo inteiro, né? Faz até o... Ai, o coração bater mais forte, eu diria. Eu queria agradecer a Disney, queria agradecer ao Mickey e a Minnie, né? Por marcarem a vida de todos nós com tantas histórias, histórias inesquecíveis. E pra celebrar esse Dia das Crianças tão especial, eu queria que vocês, todas as crianças que estão aí do outro lado, estivessem aqui com a gente, né? Antes de vocês irem embora, que eu sei que vocês têm vários compromissos pelo mundo afora, nesse dia, então, eu nem diria, não é? Vão assim, vão se divertir muito com a molecada aí, pelo mundo afora. Mas eu queria deixar registrado... Ai, esse nosso encontro, né? A gente pode tirar uma foto? Pode? Pode? Vamos, Aline, vai, vamos lá. Moçada, vem cá. Vem cá. Ai, ai, que linda. Ai, que chique, olha. Ai, ai, tirou. Vai, dá boa a pose assim? Dá, quer que eu mude? Ai, ai, eu quero um beijo também, de foto. Eu quero um beijo de foto. Assim, dois beijos de foto. Ai, essa eu gostei. Ai, que delícia! Seja muito bem-vindo ao Aquamaus, é a primeira atração do Disney em alto mar. Agora, eu quero saber o seguinte, você está preparado para encarar esse toboágua de 219 metros de comprimento? Eu acho que não, também. Mas você vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bora lá, gente. No caminho até a hora da descida, você vai curtindo desenhos animados do Mickey Mouse, luzes e efeitos especiais. E isso é só o começo dessa aventura aquática. Porque depois, é hora de encarar duplos com visuais lindos que passam pela área das piscinas e até por fora do navio, em cima do mar. Eu achei sensacional. Sensacional. Achei demais. Vamos de novo? Perdeu medo, fez de ver. Olha só quem está aqui, Vicente. E olha só quem veio fazer uma surpresa para essa família linda. Os donos do navio, a Capitã Mini e o Capitão Mickey. Ah, que encontro fofo, gente. Esse aí é para guardar de recordação para sempre.